Aê, prego! Esse é o seu cavalo Thor, onde ele cavalga todas as manhãs. Uhul! Diga o seu cavalo Thor! Aê, suba! Uhul! 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 Continua! Continua! Uhul! 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 Salva de palmas aí pro Pingo. Tempo, o Silvio é esperto, tá mandando. Melancólico. Ainda tem 10. Yes, do it. Silvias. Encerrando sua performance, última, Silvio. Capricha. Meu, melancólico. Valeu, Silvio. Para o Tarobinha. Uou! 7,80. No drag, fake. Vai que ainda tem 10. Vai lá, tem mais, tem mais. Charrou. 5. Front side. Reflip. Encerrando sua performance, a salva de palmas vai pro Tarobinha. Charrou. 10 segundos. Passou em branco, o Júlio é. E agora mandando a última. Encerrando sua performance pro Mineirinho. Atenção, Cris! Dava de palmas vai pro Mineirinho. Marcou sua presença. Quando quiser, Cris. E se eu não tenho mais na manga também. Vai lá. Valendo. Uou! E de 3,69. Vai lá, Cris. Ainda tem 10. Uou! Nesta primeira fase, passarão oito atletas. Desses oito. E eu! Vai lá, Jean. Vai lá! Irão atribuir pra quem, na sua concepção, foi o que mandou a mais cabulosa. Dessa parada, só sai um. Atenção, Atenção, Atenção. Silvio, ganhou. Valeu, Cabral. Vai lá, bingo, aquece. Yo! Pro Sidesplit, skatista local aqui de Piracicaba. Alá, Cabral, ainda tem 10. Vou andar mais uma. Melancólico, encerrando agora o Cabral. Não deu mole, hein? Agora segura, pingo, a boba. Valeu, Cabral. Vem, vem, a salva de palmas aí, galera. Vai lá, pingo. Uou! Melancólico jogou pra cima o pingo. Só o melhor. E pode já, encerrando só o pingo. Encerrando só o pingo. Podia tentar muita coisa aí. E nada. É a flight to play. Parada dura. A parada tá ficando cada vez mais cabulosa. No Sidesplit. E vale tudo, então... Olha isso aí, não dá mole. Põe alguém escritado ali, foi uma tarobinha. Pelo menos o bom barco não vai mudar muito a altura ali, viu? É uma parada ali. Aê, caro! Carabiano! Pia, Cris! Pia, por sobre o canyon, o Indy Air. Chutou o pé. Fazendo uma linha. Trabalhando as bordas. Lá, Cris! Oito segundos. Tênis! Tênis! Pia, o Indy Air 3, meia! E sobre o pé. Tênis, que se você vai! Lá, Cris! É o judô Air 3, meia! E ainda no gás, ainda tem oito segundos Seu peixe, cabulejo É, tá Seu etapa do circuito, o BF Pro 95 Primeira da modalidade, mini-ret Uma tarde agradávelíssima aqui em Piracicaba O público comparecer em peso Etapa que conta com os patrocínios, Roshoy e Sabag Valeu Por apenas seis segundos, vai lá Pronto, drive Olha foi, general Bom moleque, pila Olha aqui, dá mais uma E mandando a última agora, o Cabral Velho e velho, yeah Eitaram, tá te chamando, o mineiro Uou Voltou 3-6, indietro sobre a cadeira Cabuloso, cabuloso Passando o transfer Vai, Chris 3-6 Mete bronca E é, caindo pro outro lado Passando o Caryon Uma samba de palmas pro Cristiano Mandou o recado dele E ainda 12 segundos E ainda 12 segundos Chudon R3-6 no transfer E tem o fim Vamos 30 segundos pro Silvio Estão rodando Foram apenas seis segundos pro Silvio É, melancólico Jogou pra cima Mais 15 Valendo Jogou lá em cima Tirou os dois pés 3-6 lá Chudon R3-6 No transfer Jogou lá em cima De novo O St. Paul E aí mais uma Blackslide E encerrando uma samba de palmas O Mustapir Crazy o desafio Que ele levou foi o Sérvio Valeu! Eeeem, frontside, oito-bride! Tentativa de um tem oito-bride, ainda há muito tempo! 50 segundos, frontside! Desastre, revestre, elevação! Sifts! Oito-bride! Oito-bride! Flash-to-bride, trinta e um segundos! Frontside, Flash-to-bride! Vinte e cinco! Tentativa de um, vinte e oitenta, no Flash-to-bride! Dez! Estal! Tentativa de um, backside flip! Tu tem uma salva de palmas para o Taropi! Olha lá, Chile! Quando quiser... Olha lá, frango! Quando quiser... Valeu! Decolou! Decolou! Bote! Sexto! Fluindo a linha de gás do Chile! Rolinho! Frontside, Flash-to-bride! Decolou, Chile! Outro! Vinte, frontside! Vinte e oitenta! Frontside! Vinte e oitenta! Trinta, Chile! Passou o transfer! Frontside! Vinte e oitenta! Vinte e oitenta! Mar дней de frente! Quinze, segundo! implies, Danny has. Vinte e oitenta! Vinte e oitenta! No Nat両! Ap everyday! ENER Мнеiai! Vinte e oitenta! é a final da terceira etapa do circuito brasileiro, 95, o Red Corner, Pira Pro, né, Genil? 50, agora o Alex Freak, outro sentindo, é a, 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 a uma boa frequência, salva de palmas para o geninho, mandou bem o geninho. Uou, não é tudo? Desceu no gás, front side drive, back side speed, tail slide, drive, 15, olha, 180, rematch, front side drive, 30, 3 meias de uma hora do transfer, ainda 18 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 6, 5, play slide, interna sua performance, uma salva de palmas de Sandro Dias. É mineiro, já rola, vai lá Kozaki, backside Indy, vai lá Kozaki, vai lá Bro, entra, teve só, 10 segundos. Uou, não tenta mas de bater um passe, ainda 40 segundos, vai lá Kozaki. Black Side One Men of photography, Bad News Style... Yeah! Yeah! Good. 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 Come on! Come on! I'm sorry. Good! o partido para o terno de sua pessoa na sua casa da marra o marcelo e os aqui e depois da salva de volta é valendo o oi 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 o o o o o o o o 3 quase 3 1 2 mais 4 5 5 6 6 6 7 7 5 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 6 5 6 5 5 6 6 6 7 7 8 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 8 9 9 10 12 12 12 12 12 12 12 13 15 13 14 15 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 15 16 16 16 16 17 Vigilinha! Man, do bem também! Ever before, this man embarked on so heavy at adventure. Rádio 2-9! Backside-pair drive! Vigilinha 2-9! Vigilinha 2-9! Vigilinha 3-9! 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 acertou a base, desceu no gás, 183, 5 segundos ainda, empatinho para o Tébico de sua performance, mais o Luiz Pinto, o Tarapinha, valeu Tarum, valendo, vela cor, costurando o mini-head, procede, costurando as bordas de letra, maravilhoso! o Luiz Pinto! o Luiz Pinto! o Luiz Pinto! Backside on Pronto, sai, on 10, 10 12, 10 10 de pront Bão, então, batido para o jack De sua segunda e última pênis, pode tacar Porra Vai lá No, this is going Stay on face Girinha entrando no guys, utilizando muito bem a extensão da mini-rag Yeah, o moch no transfer Yeah, watch it No, this is going to lead No style Smith Pro Dois fly Jaster Sweet Pass Mandando bem o geninho 15 Partindo para o término de sua perfana, sua atleta da alva Eugênio Amaral Sweet Pass Prontside 180 Uma salva de palmas, galera Foi a lei do Uuuuuh, setos Prontside, trás Backside, Smith Stay on slide Prontside, Smith DANA Rolini, tem um mês, 10 segundos, e encerrando sua segunda e última performance, a salva de palmas para o Sandro Dias, o Mineirinho, valeu Sandro, quando quiser valeu, you're Rolini, roadside guys, voce, yeah, roadside, roadside, oh, it's a tail, next side, a little thought that was the fluke Browns, 12 through hell, roadside ladies, a longtime coach, a half-t Mesnes tv, and the double executioner, and the real Gudrun sich im tourism祭ti adults, me they're also thoroughly, me they're all about you, I'm gonna spoil the newcomer cold skinny here, I'm gonna spoil one for cherries aqui, the next champion from let's go 002 372 002 372 003. uma salva de palmas, galera, o Kozak mandou bem valendo vou, proxar drag to board Kaster Olha o Tullino, 35 ainda Pinguini, tentativa do Bader e Grant, vai lá brothers, 30 ainda, mete bronca. Dread Face, yao, face to the night, 8, ok Pinguinho, dá uma salva de palmas galera bom, entrando o som, mete bronca, valendo. Onde? 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 Boat es, que bueno? Boat es, Rony. Light shaking. Backside Jolie, Swim Test 50, e o erro do gás do Cristiano, e de 3-0, e de 3-0, o erro! Mandando no gás uma salva de palmas para o Cristiano Matheus, mandou foto em sua performance, e só entre... Morreu! Vendo! É, o pastor de luxo! Mandou bem, Leirão Cores, bem! E E E O outro .... Body Já PROSLA Uh.... Area YOUCCO excludente Sportsline Receba consider seря o o o o o o o o rei que o rei para poder dar o rei o partido para o trabalho de sua performance a salva de paz Basta a terceira, Basta a terceira, Paiolo, 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 One-two, Alty, two frames, Mandando outro na sequência Flip a três meia, vai lá pro olho Ainda 22 segundos Back side to tail, flip, reverse, dance E agora então, encerrando sua performance Salva de palmas para o Curitibano, atleta da Marra Carlos Andrade, o Piolho, é Piolho Salva de palmas aí galera, atleta da Curitiba Salva de palmas Salva de palmas Desafio Colocação foi a seguinte Trigésimo oitavo em pé Trigésimo sétimo neguinho Trigésimo sétimo, Fábio Pem Trigésimo quinto, Pitão Trigésimo quarto, décimo segundo, Silvinho Trigésimo primeiro, Danielzinho Trigésimo chave, décimo nono record Décimo... Tudo bem Décima colocação A festa paulista obteve a média sete três pontos, zero zero Terceiro... 0.66, Paulista, patrocínio Alva, Eugênio Amaral, Geninho. Cadê o Geninho? Oi, Eugênio, está aqui? Parabéns, Geninho. Recebendo, nação do exército, responsável. ... na sua melhor performance. 80.00 foi sua melhor roda. Ele que é de Curitiba, patrocínio Marro, Marcelo Kozaki. Sexta colocação para o Kozaki. Alva, Kozaki, quer derrubar tudo. Valeu, brother. Mais um. Quer declarar alguma coisa para o Ariel Kozaki e fala. Fala, Mel. Vai aí, Kozaki. Valeu, Kozaki. Um abraço, pessoal de Curiba. Abaço para o Franco e para o Catarina. Brode lá de Curiba. Valeu, Kozaki. Quinta colocação. Média, 80.23. Houve empate com a quarta, mas pontos empate ficou na quinta colocação. Paulista, patrocínio Sir Society, Overdose e Crayon, o Cristiano Matheus, o Cris. Você pode prestar? É, Cris. Valeu, Cris. Tchau. 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 Tchau.